Essas são as 31 aeronaves da Presidência do Brasil. O Brasil possui um esquadrão especial, responsável pelas Aeronaves de Transporte Executivo, o GTE. Aeronaves estas destinadas exclusivamente ao transporte do Presidente da República, o Vice, ministros, deputados e outras demais autoridades, totalizando 31 aeronaves. Começando das mais baratas até as mais caras, os políticos de alto escalão brasileiro contam ou contavam, pois não há informações sobre o estado desses modelos atualmente, com três aeronaves EMB-120 Brasília, na configuração VIP, do ano de 1987, que pode custar cerca de 400 mil dólares. Em seguida, temos, ou tínhamos, pois novamente não encontramos informações de quantas estão operacionais, nove modelos Liarjet 35A, também do ano de 1987, que podem custar, com base em aeronaves do mesmo ano e modelo, à venda no mercado de usados, cerca de 700 mil dólares. A elaboração desse vídeo foi baseada em informações públicas encontradas na internet, e todos os modelos citados foram os últimos adquiridos pelo governo brasileiro, para o transporte VIP de autoridades do país. Continuando, em seguida, temos dois Embraer ZRJ-145, de 1996, avaliados em 2 milhões de dólares cada um, dois helicópteros EC-135, de 2008, que também podem estar avaliados em 2 milhões de dólares individualmente, dois Embraer ZRJ-135, que podem custar 2,5 milhões de dólares, dois helicópteros modelos AS-332 Super Puma, de 1997, que podem custar 3 milhões de dólares cada um, também dois helicópteros modelos EC-725 Super Kougar, do ano de 2010, que podem custar cerca de 8 milhões de dólares cada um, seis Embraers Legacy 600, de 2001, que podem custar cerca de 9 milhões de dólares cada, dois modelos Embraer Z190, ambos em configuração VIP, do ano de 2009, que podem ser avaliados em 10 milhões de dólares cada, e por fim, um Airbus A319CJ, também com configuração VIP, do ano de 2005, com valor estipulado em 15 milhões de dólares, Com base em aeronaves do mesmo modelo e ano, à venda no mercado de usados. No total, todas essas aeronaves de transporte VIP do Brasil custam cerca de 131,5 milhões de dólares, em teoria, novamente, com valores baseados em modelos disponíveis à venda, O que é equivalente a 657,5 milhões de reais. É válido acrescentar ainda que esses modelos são usados por todos os presidentes, ministros e outros políticos durante o tempo de seus respectivos mandatos. Sendo assim, não pertence, novamente, não pertence a nenhum deles, mas sim ao Estado brasileiro. Bom, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe e até mais. Tchau!